Tinta O que tu Olha bebe eu juro te amo Você A perda disso já não é engano Mulher Será que um viado vai ser a mulher da minha vida Eu juro te quero você Maria Vou te pegar na cintura Dançamos junto Bula bula Eu vou te levar na lua Maria Maria Vou casarei contigo Maria Para ser te amaredo Maria Vou casarei contigo Maria Para ser te amaredo Põe Põe Nu Vem Help Maria, vou te pegar na cintura Dançamos juntos, bula-pula Eu vou te levar na lua Maria, Maria, vou casar contigo Maria, para ser tão maredo Maria, vou casar contigo Maria, para ser tão maredo Maria, vou casar contigo Maria, para ser tão maredo Maria, vou casar contigo Maria, para ser tão maredo Maria, vou casar contigo Maria, para ser tão maredo Maria, vou casar contigo Maria, para ser tão maredo Mãe, Mãe, Mãe